Aí tipo, ele tem... O que é isso? O que isso significa? As bochechas... Aí tipo, ele tá... Sabe, tipo, ele tá... Meu Deus! Ele tá tipo... Oh, meu Deus! Entendeu? Meu Deus! Esse aí está meio... Oh, é... Oh, oh... Que? Você não sabe desenhar, me desculpa. O que que era? O que que era essa josa? O que que era? Puta, como que eu vou fazer isso daqui, ó? Isso daqui... É uma caminheta. É uma cama. Finito que é uma cama. Aí tem um ser deitado. Nossa, que ser gigante. Ele tem três pernas. Sei não, hein? Já sei quem é! Não, Fera. Não é esse que tá funcionando. Eu sei que... Tem um balanãozinho. O que que uma pessoa faz enquanto... Enquanto tá dormindo? Aí ele tá... Ah! Pois é. Tá lutando Karate com o carinha aqui. O que que ele faz? O que que é isso? Aí ele... Como é que tá o bagulho de dar dica? O que é que ele tá dando dica? Tá ali do lado, dica, mas... Como você já acertou, não posso dar dica. Minecraft. Minecraft, é a mesma coisa. É igualzinho. Eu sonho Minecraft. Eu sou demais. Eu sou demais. Não. Mano, já deixa o Google aberto aí. Vai que não... Ele perdeu a vez. Pera aí. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Ó, isso aqui... Não era pra ser sem falar? Eu não vou falar nada. Isso aqui... Isso aqui... Calma, calma. Calma. Isso aqui, ó. Isso aqui... Não sei o que será isso. Isso aqui... Eu não devia estar no trabalho disso, mas... Fica aí. Porra! Errou! Errou! Eu não sei o que você está pensando. Ou será que é? Não sei. Pode ser uma grama alta, não sei. Ou aqueles bagulhos de merda que o cara está morrendo. É, e aparece um acaso, não é? Não sei, será? Aí. Um acaso, eu já tentei. Eu leiro também. Eu não vi, porra. Errou! Eu já tentei uma parte... What the fuck? Você desenha muito bem. Fala pra você. Calma. Você desenha excelentemente bem. Meu Deus. Já digitei. Marca o culo da mãe. Já digitei. Marca o culo da mãe. O que? Ele fez uma seta. Nossa! Que seta maravilhosa! Calçada! Que seta maravilhosa, velho! Gostei dessa seta! Eu falei que você ia acertar. Não, você ainda desenha mal. Aquilo era uma cerca. Não! Eu estava digitando! Você demora todo esse tempo! O cara demora três horas. Meu celular travou! Caralho! Eu sei o que é isso. É um... Ornótorrinho. Ornótorrinho. Puf! Digo, or... Ou... É Ornótorrinho? Não, não é esse bicho. Eu estou te ensinando a maneira certa. Descredito. Eu estou te ensinando a maneira certa. Eu estou te ensinando a maneira certa. Eu estou te ensinando a maneira certa. Obrigado.